A abertura foi realizada às margens do Lago Municipal. No protocolo, as falas das autoridades políticas e eclesiásticas. E que Bom Sucesso possa cada vez mais crescer na graça do nosso Deus. Bom Sucesso do Sul vive os principais eventos do ano. Chegando no final do ano, refletindo o que passamos, temos duas festividades grandes, como a festa do Natal e também a nossa festa do Leitão. Então isso é grande, é grande a expectativa e com certeza isso agrega muito para o nosso município. A abertura de Natal é preparada com carinho há muito tempo. Nossa programação começa em fevereiro, fazendo a primeira reunião, escolhendo o tema, escolhendo as músicas. E no decorrer do ano vai se desenvolvendo o projeto. Antes do começo, a Maria Eduarda e a Yasmin não disfarçavam o nervosismo. Um nervosismo total. Dá muito nervoso, porque muita gente assistindo a gente cantar, a gente não pode errar, entende? Mas no palco, ao lado da maestrina, tudo saiu bem. Pois nasceu Jesus o Salvador Ao todo, mais de 200 pessoas envolvidas, desde músicos e estudantes da rede municipal que cantaram no coral. Aleluia, Jesus o Senhor Dançaram músicas modernas E até sertanejas Músicas que encantam o público Teve espaço também para a encenação do clima de Natal em família Também a família de Nazaré, com a presença do menino Jesus É claro que não poderia faltar a presença do bom velhinho O que se viu no palco foi o resultado de muito trabalho de dança e coreografia desenvolvidos durante o ano Preparamos todas as músicas, todas as danças, os figurinos, tudo pensado em cada detalhe Para esse dia que é lindo O canto coral é resultado de um ano de aula na escola municipal Com a maestrina Kelly Marcarine Parcianello Fazermos chegar ao coração das pessoas, tocar ao coração das pessoas Esse espírito natalino, da alegria, da unidade, da confraternização, da família E principalmente o verdadeiro sentido do Natal, que é a presença de Jesus E para encerrar a cerimônia da abertura do Natal em Bom Sucesso do Sul Teve show com a dupla Cleiton e Romário Só quero saber Xixi! Xixi! Xixi!